É com muito, muito gosto que estamos aqui para dar início ao Festival Transparente 2023, nas instalações, na sede da Transparência Internacional de Portugal, e fazemos, eu tenho muito gosto em estar, é, digamos, o início de um festival, chamamos-lhe festival que, de facto, é festa, é celebração, é simbolicamente majorar o impacto daquilo que é o Dia Internacional contra a Corrupção, 9 de dezembro, numa semana, deveria efetivamente ser num ano inteiro, e nós o que queremos é que seja durante o ano inteiro, e aquilo que a equipa trabalha para dar eco durante o ano inteiro, mas aqui aquilo que nós estamos hoje a fazer é, digamos, algo que, uma iniciativa que começou em 2017, que vai-se na sua sexta edição, e que procura, pelo menos durante esta semana, concentrar o foco, através de várias atividades, naquilo que é a nossa principal luta, a nossa principal missão, o nosso principal propósito, que é defender, lutar pela transparência, pela integridade, numa sociedade e numa democracia que queremos cada vez mais forte, e que depende muito desta cultura de transparência. O festival, no fundo, o que faz é agregar um conjunto de atividades que são atividades regulares, como aquela que vamos ter a seguir hoje ainda da Tertúlia, ou o Gadi, por exemplo, são atividades que ocorrem regularmente durante todo o ano, com atividades que são específicas deste momento, organizadas por este momento, e aqui temos várias, temos algumas, também é um misto do presencial e do à distância, muito pós-pandemia, com este efeito, no fundo, a tornar viva esta forma diferente de estar, e por isso há os que aqui estão, e há aqueles que estão à distância, e que são muitos mais, mas também, portanto, dentro destas atividades que são, foram feitas, ou foram pensadas e estão a ocorrer exatamente nesta altura, nós temos que seguir já, em contínuo, a comemoração e a homenagem a Salgueiro Maia, e temos aqui a grata honra de ter a presença na Tertúlia de Salgueiro Maia, a viúva de Salgueiro Maia, Salgueiro Maia é uma referência, em termos de coragem, de transparência, de integridade, um exemplo de como, seja qual for o local onde estamos, e seja quais forem as responsabilidades que temos, se no topo ou na base de uma organização podermos ser verticais e lutar pela transparência, lutar pelo que é o respeito, pela essência do propósito de cada um, no caso, um propósito muito importante de liberdade e de libertação de um país, e portanto, eu acho que nós não podíamos começar melhor do que esta forma, e vai ser já a seguir, e esta foi uma, é uma iniciativa que no fundo, enfim, coloca ou termina um processo que se iniciou na direção anterior, com o presidente Nuno Cunha Rolo, de homenagear Salgueiro Maia, por um lado, dando o nome de Salgueiro Maia ao centro da transparência, e é isso que vamos fazer, e por outro lado haverá também simbolicamente um, já houve vários momentos, a apresentação do filme aqui, durante este ano, enfim, e depois a seguir teremos esta cerimónia, e eu acho que não podíamos começar melhor do que deste modo o festival, mas tem também, por exemplo, amanhã uma mesa redonda, uma mesa, um debate mais sobre, enfim, um pouco em torno da estratégia da ENAC, não reduzida à estratégia, e onde também estarão, teremos portanto um debate alargado, com representantes do MEANAC, da Entidade para a Transparência, do Tink Tank, da Dinamização, do Tink Tank da PGA, agora estava, agora estava a faltar, e também com, por exemplo, com o representante de Missão da Inovação Social. Também nestes temos, por exemplo, as comemorações do dia, do dia, do dia, no dia 9, portanto vamos estar até dia 9, e também gostava aqui dizer que no festival também cabem vários tipos de iniciativas, iniciativas que são da Transparência e da Integridade Internacional de Portugal só, digamos, e que portanto estão no melâmbito do nosso plano de atividades, mas também outras em coorganização, como vai acontecer no dia 9, com as comemorações do dia internacional contra a corrupção, com a Frente Cívica, e também, por exemplo, para a semana, uma vez que o festival de facto vai-se prolongar, participando em iniciativas da Câmara Municipal de Lisboa e de outras entidades. Portanto, aquilo que eu diria é que o que vai começar é um pouco um conjunto de atividades que visa dar força à participação e à relevância da sociedade civil neste nosso Portugal, até pelas próprias características da TI Portugal, em rede com a Europa e em rede com o mundo, mas no sentido de lutar, valorizar por aquilo que são princípios absolutamente fundamentais para um futuro mais melhor, não é? E portanto, eu, é um gosto muito grande começar esta semana aqui, começá-lo convosco e vamos passar já a seguir à primeira convosco, aqui exatamente, eu não sei, ah, estamos ali, portanto eu estou de costas, mas de facto é um gosto muito grande fazê-lo e que pode não só assistir agora, como vir a assistir posteriormente, não é? Portanto, tem esta vantagem ainda por cima, assíncrona também, adicional. E portanto, muito bem-vinda e por nos honrar e por nos tornar este momento mais importante. Muito obrigada.